Era criança nos anos 70 e 80, com certeza, lembra de um herói muito famoso, Ultraman, e suas batalhas contra criaturas monstruosas. Fantástico, Adore. Agora a gente vai matar aqui a saudade desse defensor do planeta Terra no nosso video show em série. Vamos nessa. Video show em série. Vamos falar de Ultraman. Hayata, na verdade, né? Hayata, chamando. Cinco, até o general. Nem era preciso entender japonês para saber que quando se ouvia aquela musiquinha, estava começando mais um episódio de Ultraman. A patrulha da S.A. sempre alerta para proteger a humanidade. Desde os anos 60 e muitas e muitas reapresentações seguidas até os anos 80, fizeram da série Ultraman uma verdadeira febre mundial. Puxa, é o Ultraman. Ultraman veio nos ajudar. E ele lutava contra uns monstros muito bizarros, muito toscos, assim. Eles ficavam, brigavam em cima de umas maquetes, né? E aí a maquete ficava balançando, assim. Os monstros que vinham de outros planetas e tal, que ele tinha que enfrentar. A história do super-herói começa quando o avião do oficial Shin Hayata, da Patrulha Científica, se choca contra uma nave espacial. Olha lá! Hayata fica à beira da morte, mas é abduzido pela nave, onde um amigável alienígena decide salvá-lo. Lamento ter feito uma coisa tão horrível com você, Hayata. Por isso lhe darei a minha vida. Sua vida? Como assim? Você e eu vamos nos tornar uma só pessoa. Estou disposto a trabalhar pela paz na Terra. Para tamanha missão, o astronauta da tal nebulosa deixa com Hayata uma cápsula que lhe dará superpoder. Atendendo ao chamado de Hayata, Ultraman veio cumprir sua promessa. Em momentos de perigo, ele sempre virá ajudar a salvar o planeta. Quem ficava maluco com essa história toda era a minha mãe, porque eu cismava que eu tinha que voar como Ultraman voava. Confesso que ela ficava muito preocupada comigo, mas eu tenho boas lembranças disso. Ei, espera aí! Quem é esse homem afinal, já que você diz que é tão amigo? Como é que ele se chama? Ou o que você acha de Ultraman? Ultraman? É, Ultraman. Mas eu ficava impressionado com o jeito que eles destruíam a cidade, né? O Tóquio, eu imaginava que ele devia ser, tudo passava no Japão. E no outro episódio já estava tudo construído de novo, tudo bonitinho, não tinha quebrado nada, não tinha nenhuma sujeiria no chão. Aquele olho parecia um sapo, sei lá, um marrão, um negócio... Esquisitíssimo, aquela coisa dele fazer assim, né? E sair os raios. Olha só praquilo! E era muito engraçado ver as explosões, os prédios explodindo. A gente via que era tudo feito e muito mal feito. Uhul! Valeu, Ultraman! Tchau, video show! É isso aí, video show! Ah, Ultraman! Caramba, um clássico, né, André? E é cultuado até hoje no mundo inteiro, essa série. Impressionante, não. Com certeza a galera que está aí assistindo voltou a ser criança e deu uma matada de saudade. Foi bacana. E aí E aí O que é isso?